Fala Timê, tudo certo com vocês? Fala Timê, tudo certo com vocês? Eu tenho uma paranoia com as minhas cuecas. Tá louco, colorau? Roda a vinheta que eu vou explicar um pouquinho melhor esse assunto. Vai! Show de bola! Já que o assunto do vídeo de hoje é cueca, eu queria agradecer ao pessoal da Cueca Store. É uma loja virtual, uma loja online que vende cueca. Eles mandaram aqui pra mim esses modelos aqui da Calvin Klein. Esse modelo aqui. Enfim, esses dias eu estava em uma reunião com eles, com o pessoal da Cueca Store, e eu percebi que eu tenho uma paranoia com as minhas cuecas. Eu sempre me preocupo com que cueca eu vou sair. Qual cueca eu vou usar pra sair de casa. Assim como eu fico preocupado com que camiseta eu vou usar, que calça eu vou usar, que acessório que eu vou colocar e tudo mais, as cuecas são importantes também na hora de eu me vestir. Eu tenho meio que essa paranoia, essa neura com as minhas cuecas. Então eu sempre vejo na gaveta do armário algumas que são mais novas ou que estão em melhor estado pra usar. Se aquela cueca já está um pouco desgastada, um pouco... Mas eu já fico meio assim de usar, já fico preocupado. Ah, eu sou bem chato também. Eu geralmente só uso boxer e de cor lisa. Então tipo, all black, cueca toda azul e tudo mais. Mas ela tem que ser confortável, tá? Ninguém merece cueca apertando o saco. Enfim, vocês também são assim? Vocês também são paranoicos com suas cuecas? Eu sou muito encanado com isso. Então eu fico preocupado se a minha cueca está desbotada, se ela está um pouco surrada, está um pouco velha. Eu sempre acho que alguém vai perceber, que alguém vai reparar. Sabe aquele lance, quando você levanta o braço e a sua camisa levanta também? Então, a cueca aparece aí. Ou então se você estiver na academia. Imagina no encontro então, quando eu vou para um encontro. É pior ainda, eu fico mais na neura com qual cueca eu vou. E no meio da rua também, né? Afinal, vai que... Você está andando, viu uma pessoa interessante, trocou uma ideia, beijou na boca e... Se bem que ultimamente não está chegando em ninguém. Vocês viram o meu último vídeo? Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem o desaprendi a chegar em mulheres. Mas é sério, Tineiro. Acho que isso não é neura só minha, não. A mulherada fica de olho sim em nossas cuecas. Esses dias eu perguntei no meu Facebook pessoal, lá no meu perfil, sobre isso, sobre esse assunto. O que a mulherada achava, o que os caras achavam e tudo mais. E vejam só o que algumas garotas disseram. Coloral, eu reparo sim. Se o cara levanta o braço, se a cueca aparece, a gente dá aquela manjada. Toda mulher repara. E se a cueca for tipo tanga, a gente sai correndo. Pode ser que reparemos sim. Mas o importante é a surpresa que tem dentro dela. Mas, reparo, mas basta que ela não esteja esgarçada, velha e furada. Para mim está bom. Bom, já deu para ver que elas ficam de olho nas nossas cuecas. Eu sabia, mulherada, eu sabia. Mas e vocês, Tineiro? Quero saber de vocês, leitores aqui no Macho Moda. De vocês homens que frequentam aqui o Macho Moda, o canal do Macho Moda. E assistem o Fala Coral. Vocês realmente se importam em qual cueca colocam para sair? Vocês têm essa preocupação? Vocês também têm essa neura que eu tenho? Ou foda-se, vocês não estão ligando porra nenhuma. Coloca a primeira que aparecer na gaveta. Não estão nem aí. E é isso aí. Bom, vou pedir para vocês opinarem aqui no vídeo, lá no blog. Onde vocês se sentirem mais à vontade para compartilhar comigo essa experiência de você. Se vocês se importam ou não se importam com qual cueca vocês saem de casa. Demorou, Tine? Obrigado por assistirem mais um Fala Coloral. Essa nova coluna do Macho Moda TV. Continue acompanhando os vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. O canal está crescendo. Muito obrigado de coração. Já deixa aquele like aqui embaixo também, se você curtiu o vídeo, para ajudar na divulgação. E até o próximo Macho Moda TV. Até o próximo Fala Coloral. Até o próximo vídeo desse canal. Valeu, Tine. Fui!